Aplausos Aplausos É muito importante Aps Pega os caras Aplausos 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 Na boca do voo! No voo! É que eu tô saindo! Com o topo Melzinho para a chave estima Eu sou a gente não me clap Vai pra cima! Vai pra cima! Eu sou a gente não certo! A nota! Mila! A gente não vai pra cima! Sua vida! Vai pra cima! Vou voltar, se vai pra cima! Vai pra cima! Viva! 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 A CIDADE NO BRASIL E aí